Se inscreva no canal galera, deixa o like, compartilha, pra fortalecer Pra ser sincero, eu não espero de você Mais do que o vulgação, beijo sem paixão Bebe sem castigo, aberto de mão, apenas voz a mim Pra ser sincero, eu não espero que você, minta, não se senta capaz de enganar Quem não engana a si mesmo Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crime perfeito não deixa suspeito Pra ser sincero, eu não espero de você Mais do que o vulgação, beijo sem paixão Crime sem castigo, aberto de mão, apenas voz a mim Pra ser sincero, eu não espero que você me perdoe Eu tenho perdido a calma Eu tenho perdido a calma Um dia desses, um desses encontros casuais Talvez a gente se encontre, talvez a gente encontre explicação Um dia desses, um desses encontros casuais Talvez eu diga, minha amiga, pra ser sincero, pra ser em vê-la até mais Nós dois temos o mesmo defeito, sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crime perfeito não deixa suspeito Bem, então a gente se encontra com um crime perfeito não deixa suspeito Então a gente se encontrei com um crime perfeito não deixa sua